Ode do funk, caralho! Explode tudo, look music! Oi, tu gostou da nada? Vem que eu te cato o cu com força Tu gostou da nada? Vem que eu te cato o cu com força Ainda lambuzo meu pau Pra tu chupar com leite moça Ainda lambuzo meu pau Pra tu chupar com leite moça Vem que eu te cato Vem que eu te cato o cu com força E tu gostou da nada? Vem que eu te cato o cu com força Ainda lambuzo meu pau Pra tu chupar com leite moça Ainda lambuzo meu pau Pra tu chupar com leite moça Ainda lambuzo meu pau Pra tu chupar com leite moça Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, toma, toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Oi, tu gostou da nada? Vem que eu te cato o cu com força Ainda lambuzo meu pau Pra tu chupar com leite moça Ainda lambuzo meu pau Pra tu chupar com leite moça Sai da lambuzo meu pau Pra tu chupar com leite moça Ainda lambuzo meu pau Pra tu chupar com leite moça Tu gostou da nada? Vem que eu te cato o cu com força Tu gostou da nada? Vem que eu te cato o cu com força Ainda lambuzo meu pau Pra tu chupar com leite moça Ainda lambuzo meu pau Pra tu chupar com leite moça Toma 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 Tom O que é isso?